Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Conexão TV USP, um programa voltado à promoção da ciência, da cultura, da educação, que traz toda semana para você um novo assunto relacionado à vida da cidade de Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o nosso secretário de ação cultural do município, professor universitário, idealizador do nosso famosíssimo nacional e internacionalmente Salão Internacional do Humor de Piracicaba, o professor Adolfo Queiroz. Professor Adolfo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança, meu caro. Aliás, é bom deixar registrado, o professor Adolfo foi meu professor, meu docente, quase foi meu orientador de mestrado, professor, por pouco não conseguimos prosseguir nessa parceria, mas é o docente pelo qual eu tenho grande carinho, com o qual eu aprendi muito e aprendo até hoje. E agora, nosso secretário municipal de ação cultural. Conta para nós, professor, como é que esse convite chegou até o senhor e como é que o senhor recebeu esse convite? Eu recebi esse convite do nosso prefeito Luciano Almeida, não é? Eu fui candidato a vereador pelo PL, pelo Partido Liberal, e o Luciano recebeu um apoio forte do nosso partido no segundo turno, no primeiro e no segundo turno especialmente, não é? E aí ele ouve por bem, então, designar a Secretaria de Ação Cultural para me convidar, não é? Então, eu recebi honrado, feliz, não é? Eu já estou aposentado aí das minhas aulas, das minhas atribuições na universidade, então, tenho todo o tempo do mundo, toda a vontade de trabalhar e colaborar para que a cidade de Piracicaba tenha também um excelente desempenho nesta área do governo dele. Agora, o senhor sempre teve uma ligação próxima, muito próxima com essa questão da cultura em Piracicaba. Mesmo durante o tempo em que lecionou lá em São Bernardo, também em São Paulo, o senhor nunca se desligou da vida cultural do município. Fala um pouquinho sobre essa trajetória do senhor, né? E essa ligação muito forte com a cultura da cidade de Piracicaba. Pois é, foram mais de 25 anos lecionando na Unimap, né? Nos cursos de jornalismo, de publicidade, atuando como chefe de departamento, coordenador de curso, diretor do Centro de Ciências Humanas. E, simultaneamente, desde os 14 anos, né? Portanto, já lá se vão 48 salões de humor aqui de Piracicaba que, de uma forma ou de outra, eu tenho colaborado, né? Então, eu vi o salão nascer, vi ele crescer, fiquei um pouco mais perto, um pouco mais longe, dependendo aí das circunstâncias, do período, né? Mas sempre tive um carinho enorme. Dentro do salão, eu já fui membro de comissões organizadoras, júris de seleção, de planeação, participei do conselho consultivo, né? E sempre estive muito próximo aí da direção da ação cultural, mas com essa especialidade, com esse carinho, com esse afeto que eu tenho pelo salão de humor. E agora começando a conhecer a ação cultural na sua plenitude, né? Da grandeza dela, dos contatos, das várias articulações que ela tem com segmentos do cinema, da música, do teatro, das letras, enfim, todos os segmentos representativos do campo cultural aqui em Piracicaba. Então, tem sido uma saudável aventura esses quase 60 dias de trabalho que a gente está participando. E quais são, na opinião do senhor, os grandes desafios da pasta? Nós estamos numa cidade onde as questões culturais sempre foram muito valorizadas. Eu lembro que quando cheguei em Piracicaba, 20 anos atrás, foi uma das coisas que mais me impressionou, né? Nesse primeiro contato com a cidade, foi a variedade, né? A grande variedade de manifestações culturais, de como o povo abraça isso, né? Se engaja com isso, se envolve com isso. De que forma isso torna mais desafiador, né? Mais essa missão, mais desafiadora, essa missão de conduzir a Secretaria de Ação Cultural, professor? Pois é, Fabiano, quando o prefeito Luciano Almeida me convidou, ele me apresentou três diretrizes principais. A primeira delas, valorizar os artistas da cidade de Piracicaba. A segunda, equilibrar um pouco as ações, ou equilibrar bastante as ações que ocorrem sobre cultura na região central da cidade, o Teatro do Poço, a biblioteca, a Casa do Povoador, a biblioteca, e o próprio engenho central, e também equilibrar isso com mais ações, mais constantes nos 119 bairros que nós temos na cidade de Piracicaba. Nós temos quatro centros culturais em bairros, realizamos atividades também nos 23 varejões da cidade. Então, o Luciano, o segundo pedido foi um pouco nessa linha de equilibrar centro e bairro. E o terceiro grande pedido dele, o Fabiano, foi no sentido de profissionalizar os artistas de todos os campos para que eles se tornem microempresários individuais, possam prestar serviço não só para a ação cultural, para a prefeitura, mas que sejam habilitados, capacitados a viver do seu próprio trabalho. Então, como microempresários individuais, eles podem contribuir também para o engrandecimento da economia da nossa cidade. Uma coisa é um artista pintar um quadro e vender por um valor X para um amigo, para uma pessoa que gostou do trabalho dele e não emitir uma nota fiscal disso. A outra é ele ter o mesmo procedimento, mas emitir uma nota fiscal. Então, se ele vender um quadro por 10 mil reais, 7% de ISS, ele recolheria 700 reais aos cofres da prefeitura. Então, na medida em que nós conseguirmos profissionalizar a maioria ou, quem sabe, a totalidade dos nossos artistas, nós estaremos contribuindo também para o aperfeiçoamento da economia da cidade de Tascaba, para o crescimento, quem sabe, do próprio orçamento da ação cultural no futuro, nesses próximos quatro anos. Então, pira-se cabanizar, profissionalizar e equilibrar as ações entre a cultura exibida na região central e nos bairros da cidade. Legal. Agora, para dar conta de toda essa complexa missão, qual é a estrutura hoje da secretaria, professor? Olha, além do engenho central, que é maravilhoso, piso, espetacular, grandioso, né? E que dá um trabalho danado para cuidar. E que nós temos aqui 18 barracões, dos quais apenas quatro estão ocupados ou pela questão administrativa, no meu caso, aqui no Casarão do Engenho, ou pelo Salão de Humor, pelo Teatro Erotites de Campos e por mais um espaço onde a gente está alocando as nossas tendas, palcos, material de som que a gente usa durante o ano. Os outros 14 barracões estão sem nenhuma ocupação objetiva. Então, um dos pedidos que o prefeito Luciano Almeida me fez foi de trazer vida aqui para o Engenho, não só do ponto de vista cultural, mas também gastronômico. Nós temos um belo restaurante aqui sem utilização ao lado do Teatro Erotites, e nós precisaríamos ter uma linha de ação também no campo gastronômico, para que não só os funcionários da prefeitura que aqui convivem, mas os nossos visitantes possam ter a possibilidade de almoçar com a família, de tomar um café, enfim, de ver o aspecto, as atividades culturais, mas também poder tomar uma água, um suco, um café aqui conosco nessa imensidão que é o Engenho. Então, esse é um dos desafios do Engenho. Mas ainda tenho sob minha responsabilidade a Estação da Paulista, a Pinacoteca, a Casa do Poboador, a Biblioteca Municipal, mais quatro centros culturais, o Museu Prudente de Moraes, entre outros espaços que naturalmente vão se abrindo para nós. E a equipe? A Secretaria conta hoje com quantos colaboradores para dar conta de tudo isso, professor? Olha, nós temos 45 funcionários seletistas ou estatutários e estamos aí com seis funcionários comissionados. Então, uma equipe de mais ou menos umas 60, 60 e poucas pessoas, ainda é insuficiente, mas em tempos de pandemia, com a diminuição acentuada, por exemplo, da frequência aos nossos parques, aqui no Engenho, na Paulista, com os centros culturais dos bairros praticamente trabalhando bem pouco, a Biblioteca com baixa frequência, a Pinacoteca com baixa frequência, o Museu com baixa frequência. Então, nós estamos tendo um espaço nesse primeiro semestre, eu presumo, para a gente se planejar melhor, para deixar a casa em ordem, fazer as reformas que são necessárias para quando começarmos com mais eventos, essa coisa toda, nós termos, então, a infraestrutura melhor adequada para o atendimento dessas novidades que virão por aí. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais conversa com o nosso secretário municipal de ação cultural, o professor Adolfo Queiroz. Não saia daí. Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nós estamos de volta com o Conexão TV USP e hoje é o converso com o secretário municipal de ação cultural aqui de Piracicaba, o professor Adolfo Queiroz. Professor Adolfo, na última resposta do primeiro bloco, o senhor falou sobre os ajustes com relação à infraestrutura e equipe por conta da pandemia. Quais têm sido os grandes desafios de gerir a pasta da Secretaria de Ação Cultural frente a essa realidade que nós temos enfrentado há mais de um ano? E como é que vocês têm lidado com o que a criatividade tem impulsionado a equipe da Secretaria a desenvolver a despeito de todas as restrições impostas por essa pandemia? Olha, a gente tem tido tempo, então, de pensar mais na questão do planejamento. Agora, no mês de março, eu tenho que entregar ao prefeito, o senão Almeida, o nosso plano dos 100 dias de governo e, dentro desse plano, eu preciso acenar ele as coisas que gostaríamos, que tentaríamos, que poderíamos fazer para o engrandecimento do engenho e dessas ações dos bairros. Para o engenho, nós estamos pensando em trazer aqui vários equipamentos culturais e da vida, trazer uma outra rotina para cá. E, para os bairros, nós estamos pensando também em um projeto que passe pela avaliação dos usuários, dos programas que nós temos, da chamada movimentação cultural, que deve ser repaginado. E a gente quer conversar com os moradores do país. Nós temos um centro comunitário em Santa Terezinha, um no Mário Dedine, um no 1º de maio e um na Paulista. Queremos ver se os professores que estão dando aula estão indo bem, estão trabalhando legal, ou se há interesse das comunidades em nós termos outros tipos de modalidades. Nós temos música, nós temos teatro, nós temos artes plásticas, nós temos artesanato, essa coisa toda. Mas eu não sei se só isso basta, e se as pessoas, além desses quatro ou cinco grandes campos que nós temos, elas têm vontade de aprender outras coisas além dessas. Então, o programa de movimentação cultural está passando por uma reavaliação, uma readequação, assim como esse futuro do engenho central está sendo planejado do ponto de vista estratégico para novas ações da cultura, mas também do planejamento financeiro. Quer dizer, se a gente começar a trabalhar aqui, por exemplo, sábado e domingo, qual é o impacto disso, por exemplo, nas folhas de pagamento do nosso funcionário, na folha dos pagamentos nossos de água, de energia elétrica, entre outras, das nossas redes de Wi-Fi, de internet, que são, às vezes, um pouco precárias, da nossa relação com a natureza. O parque do engenho é gigantesco, muitas árvores, animais. Então, esse redimensionamento nós estamos botando tudo no nosso radar, viu, Fabiano? Para que, quando a gente puder entrar em campo e, naturalmente, quando o prefeito anunciar quais aspectos dessas nossas intenções ele vai poder aprovar, para a gente poder desenvolver uma maior velocidade nesse trabalho que pretendemos realizar por aqui. Agora, falando de uma das nossas grandes estrelas, né, professor? O Salão Internacional do Humor Gráfico, né? Acredito que algo pelo qual o senhor tem um carinho muito especial também. Como é que isso está sendo pensado para esse ano, esse segundo ano, vamos dizer assim, de pandemia? Vocês já têm planejado a realização na perspectiva daquilo que aconteceu na edição anterior? Quer dizer, a gente vai ter que efetivamente pensar em algo online? Como é que isso tem sido estudado, tem sido planejado por vocês? Pois é, nós já tivemos reuniões aqui com a comissão organizadora do Salão desse ano, que será presidida de novo pelo jornalista Paulo Bonfá, que conduz o projeto Rizadaria lá na cidade de São Paulo. O Paulo vai nos ajudar de novo a estruturar o Salão. nós já tomamos a decisão de que o Salão será virtual, né? Até porque no ano passado demorou-se muito para tomar a decisão e as questões operacionais ficaram assim em cima da hora. Então, nós estamos fazendo o contrário esse ano. Quer dizer, já tomamos a decisão de que teremos o virtual, né? Estamos nos preparando para que ele seja virtual, até porque a experiência, Fabiano, se mostrou muito favorável, né? O Salão teve milhares de cliques e visualizações ao longo do mês que ele permaneceu aberto, especialmente em outros países do exterior, onde as pessoas nunca tinham tido a chance de vir, de visitar o Salão, essa coisa toda. Então, esse ano nós estamos nos preparando, em primeiro lugar, para termos um salão virtual e, dependendo aí dos protocolos de saúde, caso haja uma reversão grande, forte, que todo mundo seja vacinado e que a pandemia vá embora definitivamente, aí fica menos difícil fazer uma exposição presencial. Mas nós estamos retrabalhando aqui no sentido de que o Salão virtual possa ter o mesmo êxito que ele teve no ano passado. Então, esse ano, o Salão completa 48 anos da sua existência. Agora, professor, ainda falando sobre esse assunto, se por um lado, né, essa questão, esse panorama todo que nós enfrentamos, não só a nível local, né, mas a nível mundial, meio que obrigou, direcionou forçosamente a migração, né, da última edição para o formato virtual, é fato, como o senhor mesmo colocou na sua fala, que o oferecimento nessa modalidade ampliou em muito o alcance. O senhor acredita, então, que a despeito, né, do final da pandemia, pelo qual todos nós torcemos, né, e esperamos que aconteça com a maior brevidade possível. A despeito disso, o senhor acredita que agora é um caminho sem volta? Ou seja, o Salão, ele deve permanecer também no formato virtual, mesmo voltando com aquele formato presencial já consagrado? Sim, é irreversível, viu, Fabiano? Foi uma excelente experiência. E nós estamos agora com a exposição Batom, Lápice e TPM aberta na segunda-feira, em comemoração ao mês, né, ao dia, ao mês internacional da Lundié, e também recebemos muitos trabalhos de vários países do mundo, e a exposição virtual está à disposição dos interessados aqui no site do nosso Salão de Humor. Assim como eu tenho a convicção de que esse modelo do Salão Virtual, ele não retrocede mais. Eu acho que pelo êxito dele, especialmente pelo baixo custo, né, de fazer uma exposição digital, esse modelo deve permanecer. E a questão do presencial, vamos aguardar aí o melhor momento para a gente retomar esse tipo de atividade. Nós vamos fazer isso também com o Salãozinho de Humor, né, também esse ano será virtual. Enfim, estamos chegando à modernidade, viu, Fabiano? Já devíamos ter ido por essa trilha há mais tempo, mas estamos chegando nela, felizmente. Agora, professor, nós sabemos, né, que a questão da pandemia, ela afetou de forma muito particular a classe artística, provavelmente, né, uma das classes mais atingidas, se não a mais atingida, por essa situação toda do distanciamento social, das restrições causadas pela pandemia. Quais têm sido, dentro desse cenário, as demandas que o setor artístico de Piracicaba tem apresentado ao senhor, eu acredito que o senhor, que assumiu a secretaria no meio desse turbilhão, já deve ter conversado com muita gente, recebido muita gente no seu gabinete, né, com os seus dramas, aí, com os problemas, com as dificuldades dos diversos setores da cultura aqui da nossa cidade. Quais têm sido, assim, os pedidos mais frequentes e de que forma, então, a secretaria tem trabalhado na perspectiva de atender na medida do possível e de amenizar um pouco essa crise que atinge tão fortemente o setor da cultura? Pois é, são dois aspectos da sua pergunta que dá para a gente trabalhar, viu, Fabiano? Primeiro, nós estamos no meio da execução das atividades da Lei Aldir Blanc, proposta pelo governo federal como forma de ajuda aos fazedores de cultura, né? Nós tivemos em Piracicaba cerca de 90 projetos e 150 ações. Várias delas já estão sendo executadas em alguns meses aí de fevereiro, agora em março, né? E devem ir até o final do mês de maio. Muitas são ações no plano virtual e muitas são ações presenciais. E ações presenciais no limite do espaço de trabalho que a pandemia permite nos nossos teatros e nos espaços públicos da prefeitura, né? Das oito da manhã às quatro da tarde, cinco da tarde, no limite, né? Então, esse é um aspecto. Esses 90 proponentes tiveram um aporte aí de cerca de dois milhões e duzentos mil reais, né? Por parte do governo federal. E eles têm agora até o final de maio para serem executados e nós aqui internamente até o final de junho para prestar contas ao governo federal. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é essa aula de cultura que eu estou tendo diariamente aqui ao conhecer os atores, né? As organizações, eu já recebi nesses pouco mais de 60 dias mais de 300 pessoas aqui no meu gabinete que vieram me conhecer, conversar. Eu também pude conhecer a maioria dos fazedores de cultura, né? Mostrando a todos a minha fórmula de trabalhar na base do diálogo, da porta aberta aqui da ação cultural para receber as demandas. E aí vem uma primeira lição que o Luciano Almeida tem me dado e certamente aos outros secretários. Ele gosta muito de receber ideias, né? Então, de um lado do braço aqui vem o que venham, as boas ideias. Mais que junto, viu, Fabiano? Venham também as proposições de natureza financeira, né? Nós temos, sim, um grande orçamento aqui para a cidade de Oscava, mas esse orçamento é limitado. Ele está... Foi feito pela administração anterior, então eu tenho que cumprir o orçamento de 2021 pelo que foi votado pela Câmara no final de 2020. Então, eu tenho negociado com esses novos parceiros que eu tenho conhecido, né? essas questões estruturais de como é que a gente realiza esse evento, né? Exposições de fotografia, mostras de teatro, de cinema, de TV, mostras de artes plásticas, né? Enfim, há um fundo aí no entorno da ação cultural e eu tenho, né, meio que negociado com todos eles, olha, de um lado a boa ideia, mas, de outro, o custo operacional disso para a gente ver. Vai precisar de som? Eu tenho som aqui? Vai precisar de tenda? Eu tenho tenda. Vai precisar usar um espaço de teatro? A gente segue. Vai precisar usar um centro cultural? Vamos ver a programação de lá, como é que está também? Enfim, a ação cultural tem uma excelente infraestrutura, tem algum poder financeiro, mas não todo, né? Então, eu estou trabalhando nessa linha do bom e velho professor Adolfo, viu, Fabiano? Dialogar sempre, né? E ouvir, né? Ouvir respeitosamente todas essas demandas e ver o que a gente consegue atender esse ano, no outro, no outro e no outro. Tá bem? Professor Adolfo, eu quero agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP e desejar todo o sucesso aí à frente da pasta da ação cultural. E assim que tudo se resolver, a gente espera aí ter a possibilidade, a oportunidade de recebê-lo aqui para tomar um café e, quem sabe, fazer uma visita aí para tomar um café com o senhor também. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. O café aqui na ação cultural, quem faz sou eu, viu, Fabiano? Não faz para a copeira aí, que nem você pede aí, não. Quem faz um café sou eu. Então, venha, vai ser certamente bem recebido e, quem sabe, a gente estreita mais relações aí em termos de produção, né? Eu vi aí no intervalo esse belo filme que você exibiu sobre o Pantanal, né? Mas, quem sabe, a gente consegue fazer alguns filmes sobre a cultura local, né? O Salão de Humor, a Fés Divino, o 15 de Piracicaba e tantas outras atrações que nós temos na cidade. Mil obrigados pela oportunidade, prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Abração para você, sorte no seu trabalho aí. Parabéns pelo programa e gratidão à TV USP por essa oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez. Professor, conte conosco. A TV USP está aberta aí para ajudar a promover a cultura local. Um abraço. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que esse programa é feito para você. Então, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. entre em contato conosco através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.